Fala Patrulha da Marvel, como é que vai? Aqui fala Altavinho e hoje como podem ver é assim Galera, tô trazendo mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês verem um jogo bem legal chamado Among Us Como vocês podem ver, né? E pessoal, no Among Us, tô trazendo mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês verem que eu vou transformar eu no Homem-Aranha Como vocês podem ver E pessoal, hoje eu vou virar o Homem-Aranha no Among Us, como vocês podem ver E esse desafio de virar o Homem-Aranha está valendo, mas antes de começar o vídeo eu queria falar uma coisa bem importante pra vocês Eu queria que vocês deixem o like, se inscrevam no meu canal, ativarem o sininho pra receber todas as notificações e as aventuras gamers Então, bota, bora começar a virar o Homem-Aranha, vou acessar o online aqui, pessoal Então, vou clicar o Homem-Aranha, como vocês podem ver, né? Homem-Aranha, pessoal Homem Homem Homem-Aranha, agora? a minha conta é vermelho olha vou escrever assim o que é o pessoal eu que é tripulante porque eu sou muito bom que eu sou homem é bom né mas se eu virar impostor vou virar ver não quer dizer se eu virar impostor e se eu virar impostor mas ok eu vou fazer as testes pra demorando o mapa já sei eu vou eu vou pilotar o avião na nave né beleza completo é não a mano que isso roxo e chamou alguém eu acho que 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 eu não posso voltar né olha só a tela no meu tablet quebrou no among us e na vida real também quebrei meu tablet é na tela não gosto de um among us beleza os dois voltaram a roxo vamos ver roxo olha meme era o impostor agora conseguimos conseguimos expulsar o impostor obrigado obrigado azul e vermelho e a laranja para me salvar peraí galera meu pai te chamando aqui mais vitória porque eu consegui pessoal agora eu vou começar opa eu fui expulso como assim que eu fui expulso ai meu deus beleza agora vou entrar no outro servidor galera sabe que eu tô falando mais rápido hoje eu tenho que assistir o civil santos começou a pegadinha ai meu deus hoje é domingo né começou começou o civil santos não dá para entrar no servidor bom comecei do sonic boa eu virei o homem-aranha normal agora virei o homem-aranha porque você não vai pegar minha cor beleza beleza virei o mundo virei virei vem aqui ó virei o homem-aranha agora sim começou o x-tripulante de novo eu quero ser impostor que triste mas agora sim beleza pra fazer as testes primeiro o vou na time de administração de me administração cadê eu acho que aí achei 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 amarelo e melhor passar ela não é melhor que isso eu sei quem foi o eu sei quem foi eu sei quem foi eu sei quem foi é o a si ano aí pronto escreve rápido agora é o a si ano pronto agora vamos ver se é o voto branco ninguém foi rejetado e deu um empate agora não foi rejetado pessoal beleza o avô para fazer as testes porque eu não quero nem faltar não quero nem fazer não quero nem chegar perto dos servidores que jogaram a mão beleza vou na administração de novo porque alguém não vai começar a apertar o botão de reunião beleza amarelo tá parado mano que que isso ai meu deus ai meu deus amarelo é o Beto é o não pode vir ele não pode vir passou aqui não pode ficar pronto nossa rapidinho vou passar do Beto vou passar do Beto ai meu deus 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 ai caralho 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 caral Não, não vota o vermelho, não. Não, eles votaram em mim. Ah, não. Peraí. Perdi. Quem é o impostor agora? Laranja é o impostor. Quer dizer, Dono Play é o era impostor, né? Vitória para Homem-Aranha e meus amigos fiéis de Among Us, né? Então, pessoal, vamos jogar a última partida, né? Começou a achar rapidinho aqui. Olha só. Eu amo a minha anelha dançando aqui. Blanche. Tripulante de novo, né? Todo mundo vai ser tripulante. Mas a gente nem sabe que é o impostor, né? Vamos lá aqui. Olha. Olha. Que susto. Pensei que eu vou levar o choque, mano. Pensei que eu vou levar o choque. Quem é o impostor agora? Amarelo, fala quem. Vou falar. Pronto. Olha. Todo mundo não sabe quem é o impostor, mas eu vou botar na rosa. Porque ela fala... Eu não sei que alguém perturba na reunião. Ai, meu Deus. Agora sim. Pronto. Agora sim. Olha. Beleza. Puts. Ninguém foi rejetado, mano. Peraí, mãe. Pessoal. O vídeo foi obrigado por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não vai dar tempo de jogar a mão. Algumas últimas partidas, né? Então, galera. Tem que ser rápido. Pra assistir o Silvio Santos. Ficou. Tchau. Quer dizer. Tchau mesmo.